Como é que você ainda tem coragem de falar comigo? Além de não ter coração, não tem um juízo Fez o que fez e vem me pedir pra voltar Você não merece um porcento do amor que eu te dei Jogou nossa história num poço sem fundo Destruiu os sonhos que um dia sonhei Quer saber? Palmas pra você Você merece o título de pior mulher do mundo Agora se está aí de camarote Eu bebendo gela, tomando cirote Curtindo na balada, só dando um pirote E você de bobeira sem ninguém na geladeira Agora se está aí de camarote Eu bebendo gela, tomando cirote Curtindo na balada, só dando um pirote E você de bobeira sem ninguém na geladeira Pra aprender que amor não é brincadeira Como é que você ainda tem coragem de falar comigo? Além de não ter coração, não tem um juízo Fez o que fez e vem me pedir pra voltar Você não merece um porcento do amor que eu te dei Jogou nossa história num poço sem fundo Destruiu os sonhos que um dia sonhei Quer saber? Palmas pra você Você merece o título de pior mulher do mundo Agora se está aí de camarote Eu bebendo gela, tomando cirote Curtindo na balada, só dando um pirote E você de bobeira sem ninguém na geladeira Agora se está aí de camarote Eu bebendo gela, tomando cirote Curtindo na balada, só dando um pirote E você de bobeira sem ninguém na geladeira Pra aprender que amor não é brincadeira Dois, três, quatro, um copo já virei Dois, um copo já virei Pra acabar Quero ver essa mágoa não passar Quero ver a tristeza no fundo do copo se afrontar Mas pode ficar sossegado Tudo que eu tô bebendo, eu tô pagando Toca aí o João Mineiro, mais que antes Tô sofrendo, mas tá passando Mas pode ficar sossegado Eu não sei aquele tipo de inconveniente A nossa história é tão comum, igual de tanta gente Ainda ontem, chorei de saudade Quantas notícias e quantas garrafas Tô preciso beber Pra tirar do meu peito essa mágoa Pra te esquecer Dois, três, quatro, um copo já virei Todo dia uma vez Pra acabar Quero ver essa mágoa não passar Quero ver a tristeza no fundo do copo se afrontar Mas pode ficar sossegado Tudo que eu tô bebendo, eu tô pagando Toca aí o João Mineiro, Márcia Tô sofrendo, mas tá passando Mas pode ficar sossegado Eu não sou daquele tipo inconveniente Minha história é tão comum igual de tanta gente Ainda ontem chorei de saudade Quantas mortes e quantas garrafas preciso beber Pra tirar do meu peito essa mágoa pra te esquecer Olha Léo Não tá tomando pinga, olha Léo, tá aqui escondido Não tá O Joso é o cara da vez Ainda corre no jeito, hein Muito bem, moço Agora se está aí de camarote Eu bebendo gela Tomando cirote Curtindo na balada Só dando um virote E você de bobeira Sem ninguém na geladeira Agora se está aí de camarote Eu bebendo gela Tomando cirote Curtindo na balada E aí galera É o seguinte, ó Vamos lá Um joguinho de galaré Pegamos lá Tirarar aqui o Domingos Dá um joinha aqui, Domingos Parabéns, Domingos Pelo peixe aí Aqui, ó, galera Vamos andar com a menina Cadê, Maré Isso aqui deu mais de 25 quilos Isso aqui dá uns 30 quilos Vai dar, a balança só pesa até 25 Já tirou o anzol dela? Tirei já, pô Pega aí, Domingos Tirar uma foto Pera aí Mandei fazer uma canoa Vão do preto e barra clara Dois remos de quarantã E um marejão Azul, é E te vestir com a luz do sol Te beijar em perigo Admirando as suas almas Anjo Venha voar só no meu céu Me leve no seu corpo Tá gostosa de baixo Todo mundo sinto um prazer Vem, 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 vem 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 Me desmancho por você Virou minha cabeça e o coração Feito bola de sabão Me desmancho por você Nosso patrocínio tá aí pra gente também aqui no evento Pega baixinho, pega baixinho, pega baixinho, banda Suave! Nosso patrocínio do Indorneiras Moda Intima Divinos Bar KSR presente no evento Dornelas Moda Intima Piauí Distribuidora Piauí Distribuidora Piauí é fortíssimo na região sul de Goiânia Compete com o Carrefour forte LM LM Que delícia Segura baixinho Põe um negócio baixinho, você sabe aí Nossa empresa aí J.M. Mecânica J.M. De Guaixara Ai ai Há oito pés numa roupa Jogo na água ao bote e para Música 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 Deixa eu me seguir, não tem fim Um dia feliz, às vezes é lindo Tá bom? Tá bom Falar é complicado Quero uma canção Obrigado por assistir o vídeo nosso Curtir o pescarinho aqui Vamos aqui, nossa Uma expectativa de cagar o peixe Um abraço pra todo mundo, valeu Eu tenho uma carducheira De qualidade bem clara É uma, dois canos trunchados E até pranchão ela vara Ai, ai Tanta deita na fumaça A hora que ela dispara Aí galera, tá aí nosso amigo Josué Acabou de pegar uma pirarara Fiz uma pirarara e o bicho tá cantando, ó lá Vai lá, Josué Segura aqui que você já recolheu sua vara Vai filmando aí, deixa o recolhamento Senão eu vou atrapalhar o Josué Rápido, rápido, rápido Olha lá, boqueirão Meu ídolo Galera ali descendo Josué, vai pra ponta Bagaceira da panra Bagaceira da panra Pode ir, liga o motor aí Ah, velha Maria, menino Que delícia Só tomar uma befa por conta disso Tirarara na linha Vem, liga o motor aí Hein? Vem, liga o motor aí Vem, liga o motor aí Juma lá, suma o Juma lá Tira a pirarara Tira a pirarara Tira a minha linha Tire o motor aí Bolsonante, aí, bogueiro Tira a carreira Tira a carreira Tira a carreira Entrou. Entrou? Cortou minha linha aqui, ó. Entrou aonde? Ligue o motor aí, Poco. Bata pra frente, pra lá dela. Bata pra frente, pra lá dela. Bata pra frente, pra lá dela. Bola de cacau sai. Aí no vermelhinho aí. O ué ficou até branco, ó. Pra ver sim. A ver sim. Aí, ó, Danilão. Filma aí, ó. Comendo o uvinho de codornos. Os uézão pegando uma pirarara, hein. Pra frente, ela. Devagar. A de cá, Linha. A direita. Devagar, devagar. A cabeça não para. Vai com a cabeça de fora. A dois cano já dispara. Ai, ai. A bicha prancheia na água. É só pisgar ela na vara. Bata pra frente.